Que saudade de você, estamos em 100 mil inscritos, a nossa meta agora são os 150 mil, vamos lá pessoal, e todas as vezes que você se inscrever, ou seus amigos, seus familiares, não se esqueça de acionar o sininho. E Youtube Eli Correia Oficial, e conheça também o site clubedamizade.elicorreia.com.br e saiba tudo que o Clube da Amizade está fazendo por você. E na sessão, que saudade de você, o unhudo. Meu nome é José Carlos, eu tenho 65 anos e moro aqui no interior de São Paulo, mais precisamente, na cidade de Mineiros do Tietê. Quem escreve essa carta, na verdade, é o meu filho, porque eu não sei mexer com essas coisas de computador, internet, é muita tecnologia para mim. Mas o meu filho está aqui para me ajudar. A história que eu escrevo é sobre uma experiência acontecida comigo, que hoje completa exatamente dois anos. Dois anos desta experiência que eu tive na vida. Dois anos. Eu moro há cerca de 20 anos aqui na cidade de Mineiros do Tietê. Certo dia, saí para ir ao centro da cidade. Uma caminhada de uns 20 a 30 minutos, mais ou menos. Fiz o que precisava fazer na cidade e me preparei para voltar. Já estava escurecendo. Aqui na fazenda onde eu moro, eu preciso passar por certos caminhos, por certas trilhas, que geralmente fazemos a cavalo. Mas nesse dia eu estava a pé. Então eu fui caminhando, caminhando, caminhando. E quase chegando no final de uma estradinha, eu escutei alguns barulhos no mato. Eram barulhos como se fosse alguém me seguindo. Passos de alguém me acompanhando. Num primeiro momento, eu acabei não ligando, porque é comum você escutar à noite barulhos. Ou são cachorros, ou são pássaros, ou mesmo pequenos animais. Então, confesso que eu nem olhei para trás, e nem me preocupei tanto. Quando cheguei no portão da fazenda, eu dei uma olhada para trás. E com o claro da lua que fazia, eu pude avistar ao longe, o vulto de um homem alto, de roupas surradas, e com um enorme chapéu de palha enfiado em sua cabeça. Estranhei e gritei. Pois não! Precisa de alguma coisa? Quem é o senhor? Posso te ajudar? O que o senhor precisa? O homem ficou estático. Mesmo eu gritando, ele não se movimentou e nem respondeu absolutamente nada. Não dava para ver o seu rosto, devido àquele chapéu enorme, tão grande, enfiado em sua cabeça. Meio encafifado, meio desconfiado, preocupado, ameacei ir até ele, para saber quem era e o que queria. Porém, na hora que eu fiz essa menção de ir até a porteira, ele se afastou. Pensei comigo, deve ser algum andarilho. Só pode ser algum andarilho aí. Entrei então na fazenda, caminhei ainda um certo pedaço, até chegar em casa. Aquela noite passou. No dia seguinte, o meu cunhado Ailton me chamou para uma caçada. E eu ainda falei para ele sobre o que tinha acontecido na noite anterior, quando eu vim da cidade. E ele falou, é normal pelas propriedades, andar um ou outro pedindo alguma coisa, sem dúvida alguma, deve ser, ou deve ter sido, um andarilho. A noite fomos caçar. De preferência, caçar preá. E saímos ao entardecer. Só voltaríamos tarde da noite. Ou até podia ser de manhãzinha. Ficávamos a noite toda. Porque caçar não é coisa fácil, principalmente à noite. Não é fácil mesmo. Realmente não é mesmo. Pegamos nossos cavalos e fomos em direção a uma região que se chama Pedra Branca. Onde, segundo diziam, tinha muito preá. Então nós saímos ali da casa-sede, onde a gente morava, na fazenda, e fomos direto para o lugar chamado Pedra Branca. Onde, segundo falavam, tinha muito preá. Chegando lá, amarramos os cavalos um pouco longe, em uma árvore, para que os cavalos não assustassem os preás. E nem ficassem assustados também. E fomos nos embrenhando no mato. E montando arapucas, montando armadilhas. Depois que terminamos de montar várias, subimos em cima de uma árvore. Ficaríamos ali acomodados, até as armadilhas, que a gente chama de arapuca, começassem a pegar algum animal, ou o que a gente mais queria, preá. Tanto eu, quanto o Ailton, estávamos portando uma arma, daquelas de chumbinho. E tínhamos também um lampião, que a gente chama de candeeiro. E ficamos ali naquela árvore, aguardando o barulho das arapucas desarmarem. O barulho dos animais desarmando aquelas armadilhas. E ficamos ali por umas duas horas. Duas horas e nada, nada, nada. Ainda perguntei para o meu cunhado, você tem certeza que aqui é lugar de preá? Está muito parado. Nenhum barulho de animal por aqui. Mas nenhum animal, muito menos preá. Aí o meu cunhado olhou para mim e falou, Xiii, parece que, ó, tem um ali. Xiii, parece que, ó, tem um ali. Silêncio, xiii. E apontou para uma sombra que estava no chão, a uma certa distância. Então eu sussurrei para o meu cunhado, para não assustar o preá. É, mas ele está muito longe da armadilha. Você não acha que o jeito é meter chumbo no preá? Calma, pediu meu cunhado, calma. Calma, você parece que nunca caçou na vida. Demora mesmo. Mas o preá vai vir. Vai vir e vai cair na armadilha. Você vai ver. Quando ele menos perceber, a arapuca vai desarmar em cima dele. E passaram-se alguns minutos. E de verdade, aconteceu o que o meu cunhado falou. O preá acabou vindo, mordendo a isca. A armadilha, a arapuca desarmou. E o preá ficou preso ali na hora. E a Hilton olhou para mim e falou. Não te disse? Não te falei? Já começou a descer da árvore. Vem, vem, vem. É questão só de tempo. Você sabe? É só questão de tempo que o bicho vem. Aí, ó. Tá aí, ó. Já pegamos um. E chegamos na armadilha. E nesse momento em que íamos pegar o preá, que estava ali preso, na arapuca desarmada, na armadilha que desarmou, escutamos os nossos cavalos agitados. Escutamos os nossos cavalos como se estivessem assustados com alguma coisa. E, de repente, os cavalos começaram a relinchar. Os dois cavalos começaram a empinar com as duas patas e relinchando, sabe assim? Empinando, empinando e relinchando. Eu ainda falei para o meu cunhado. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tem alguém tentando pegar nossos cavalos. Tem alguém, sabe, tentando roubar nossos cavalos. Pega logo para lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Mas quando eu falei isso, Uma mão esquelética tocou no meu ombro e meio que apertou. Então eu olhei para trás. E na hora eu reconheci que na noite anterior, na noite anterior, o vulto, o vulto, que eu vi lá na porteira da fazenda, o vulto, Aquilo que me acompanhou naquele trecho da fazenda até chegar ali na porteira, Aquele vulto, grande, enorme, Aquele chapéu enterrado na cabeça, Roupas velhas. Era ele. Era ele. Só que mais alto e mais horroroso do que eu tinha visto de longe. Agora de perto, alto, horroroso, pavoroso, aquelas roupas velhas, aquele chapéu enterrado na cabeça. Um ser cadavérico. E o que me chamou a atenção? Suas unhas. Suas enormes unhas. Não só das mãos, Quanto também as dos pés. Pareciam garras. Não eram unhas normais como as nossas, não. Eram unhas como se fossem garras. Tanto dos pés, Quanto das mãos. Ailton, sem perder tempo, Subiu no cavalo. E no galope já estava longe. E eu gritei, Não me deixa para trás! Não me deixa para trás! Me ajuda! Pelo amor de Deus, me ajuda! Não sei se era porque eu estava muito assustado. Mas aquele matagal onde a gente estava, Parecia não ter fim. Eu larguei o cavalo para trás. Eu deixei o cavalo e fui embora, Correndo, correndo, correndo. Correndo. Até que o cavalo também disparou. E só lá na frente, É que eu consegui montar nele. Mas também, Eu já estava quase infartando. Para dizer a verdade, Eu já estava quase infartado. Quem era? Quem foi? O que era aquilo? Eu só vinha saber, Dias depois, Quando falando sobre o assunto, Sobre essa experiência, Nessa noite em que fomos caçar, Alguns homens me perguntaram se eu nunca tinha ouvido falar no unhudo. Unhudo? A reação desses homens, Quando eu contei a história foi de que... Então ele voltou. Então ele voltou. Você top com a gente, Ao invés de caçar preá, Caçar unhudo? Eu, na hora, Disse não, não. Eu recusei. Não, não, Eu estou muito assustado. Não, 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 não. Eu não vou. Eu não vou. Inclusive mostrei, No meu ombro, As marcas, Das unhas do unhudo. E eles começaram a caçoar. Eles começaram a caçoar. Uns disseram, Ah, o unhudo não existe. O unhudo é uma farsa. O unhudo é uma lenda urbana. Na noite daquele dia, Por volta das vinte e duas horas, Eu escuto palmas na minha casa. Ô, de casa! Ô, de casa! Eram aqueles homens dizendo Que iam caçar e desmascarar o tal unhudo. Já que você viu ele ontem, Vem com a gente. Não, mas eu, olha, Já é tarde da noite. Eu não posso ir. Eu não estou podendo ir. Não! Você não disse que viu ele ontem. Seja homem, rapaz. Vem com a gente. Vamos lá. Nós estamos aqui num grupo aqui. Nós vamos caçar esse tal unhudo aí. Vamos desmascarar E provar quem é esse unhudo aí. Eu quis cair fora, mas não deu. Sabe aquela coisa da pressão, todo mundo em cima? Acabei aceitando ir com eles. Expliquei onde é que tudo tinha acontecido. Meu cunhado acabou indo junto também. E quando chegamos lá no lugar onde eu avistei esse tal unhudo, Eu ainda falei, ó, foi aqui. Foi aqui. O homem que estava liderando aquele grupo caça a unhudo ainda falou, Tudo bem. Tudo bem. Vamos ficar aqui até ele aparecer. Que ele vai ter que aparecer. Você não viu um unhudo ontem? Então ele vai ter que aparecer. Ele voltou. Se ele voltou, ele vai ter que aparecer. Eu devo admitir Que embora estivesse com medo, Mas com aquelas quatro, cinco pessoas ali, Não tinha por que eu ficar tremendo. Mesmo trazendo no meu ombro as unhas, A unhada do unhudo. Mas estava ali cercado de gente. Não tinha como acontecer alguma coisa mais séria ou mais grande. Passou meia hora. Uma hora. E os caras dizendo, Cadê um unhudo? Tem certeza que você viu ontem ele aqui mesmo? Olha, Ailton, Fala aqui para os homens. Não apareceu aqui mesmo. Não foi nesse ponto. Foi, foi nesse ponto. Então, Cadê um unhudo? Por que que não aparece? A gente vai pegar esse unhudo. Se ele existe mesmo, Nós vamos pegar ele hoje, Nessa noite. Foi aqui mesmo que você viu o unhudo? Foi. Então ele está por essa região. Pegamos a estrada e continuamos até chegar em uma ribanceira. E é nesse momento, Em que chegamos perto daquela ribanceira, Que o incrível aconteceu. Do nada, Os cavalos começaram a ficar agitados. Alguma coisa estava acontecendo que só os cavalos percebiam. Eu ainda falei para os homens. Olha, Foi a mesma coisa que aconteceu ontem. Quando o unhudo apareceu. Foi a mesma coisa. Os cavalos ficaram assim, Agitados, Empinaram, Relincharam. Olha, O que está acontecendo agora aconteceu ontem. O líder do pessoal, O cara que estava dando uma dimachão, Que ia pegar o unhudo de qualquer maneira naquela noite. Cadê você, unhudo? Cadê você? E aí, unhudo? Eu estou aqui. Vem, Aparece, unhudo. Foi neste momento, Que um riso cadavérico. Uma gargalhada, Que veio das entranhas de um ser que parecia do outro mundo. Um tapa na cabeça do cavalo. E o cavalo sai rolando ribanceiro abaixo, Com aquele homem, Com aquele rapaz. E a gargalhada continuava. A minha reação, Não foi diferente, Da noite anterior, Quando ele apareceu para mim. Para mim, E para o meu cunhado. Eu saí correndo, Eu saí em disparada, Os cavalos dispararam, E todos num galope. Olha, Saíram todos, Num desespero só, Até chegarem, Cada um em sua casa. O cavalo, Onde estava este, Que liderava, A caçada, A unhudo, O cavalo morreu. E o rapaz, Que o montava, Ficou com uma enorme, Marca de unhas, Em suas pernas, Como também, Em suas costas. A cidade toda, Conhece essa história. A história do unhudo. Eu tive duas experiências, Para eu nunca mais esquecer, Em toda a minha vida. Pedra branca, É o lugar, Onde ele mora. O lugar, Onde o unhudo, Costuma atacar, Os desavisados, E as pessoas, Que costumam desafiá-lo. Nunca mais, Passei por este lugar, Chamado, Pedra branca. E eu afirmo, O unhudo, Existe. Não é lenda, Urbana. O unhudo, É real. Eu já vi, E fui atacado, Por ele. E também, Presenciei, Testemunhei, O que ele fez, Com o cavalo, E com o rapaz, Que liderava, Aquele grupo, Para caçá-lo. Todos, Desapareceram, Fugiram, De medo. O pessoal, Aqui da cidade, Já fez até, Uma estátua, Para ele. E aqui, Todos sabem, Que se alguém quiser, Ir até lá, A pedra branca, Tem que pedir, Licença. Tem que pedir, Licença. Do contrário, Será mais uma vítima. Será mais um, A ser atacado, Pelo unhudo. Meu nome, Pedro Araújo Silva, Mineiros do Tietê. Em Mineiros do Tietê, O unhudo, É um corpo seco, Nome dado, A pessoas ruins, Cuja maldade, Impede que seus corpos, Entrem em putrefação, Após a morte. Nem a terra, Os aceita, E por isso, Vagam, Como almas, Penadas. Em Mineiros do Tietê, Anualmente, Ocorre a cavalgada, Noturna, Para, A caça, Ao unhudo. Caça, Ao unhudo. O cadáver, Ressecado, De unhas grandes, E que usa chapéu de palha, E roupas esfarrapadas, Cuja missão, É a de assombrar, Todos aqueles, Que ousem, Invadir as matas, Roubar frutas, Flores, E tudo aquilo, Que pertence, A terra. Um unhudo, Cuja gargalhada, É assustadora, Amedronta a todos, Todos que ousam desafiá-lo. Mais uma história, Que a vida escreveu, O unhudo, Em que saudade de você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto